O Japão vai manter a proibição de entrada de novos estrangeiros até o fim de fevereiro. O primeiro-ministro do Japão fez um pronunciamento na terça-feira do dia 11 de janeiro que o governo estenderá a proibição de entrada de novos estrangeiros até o final de fevereiro de 2022. A proibição está em vigor desde 30 de novembro de 2021, depois que o país confirmou seu primeiro caso da variante Omicron do coronavírus, considerada altamente transmissível. O primeiro-ministro disse aos repórteres que o quadro dos atuais controles de fronteira será mantido até o final de fevereiro. As regras, que em alguns casos mantiveram famílias separadas, provocaram protestos e uma petição pedindo mudanças. E reportagens de mídia na terça-feira disseram que o governo estava considerando flexibilizar algumas regras em casos excepcionais. Embora o Japão não aceite estrangeiros recém-chegados e mantenha seu limite diário de passageiros chegando em 3.500, vai aliviar algumas outras restrições. Por exemplo, estrangeiros de 11 países de alto risco, como a variante da Omicron, agora poderão reentrar, disse o secretário-chefe Hirokazu Matsuno. Estes 11 países são Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesotho, Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue e Namíbia. Matsuno deu a entender que o governo pode relaxar as restrições para estudantes internacionais, já que alguns deles estão se formando em breve. O governo permitiu a entrada em circunstâncias excepcionais, com aprovação de diplomatas, cônjugos e filhos de japoneses e residentes permanentes. Outros estrangeiros poderão ser admitidos por razões humanitárias. O governo introduziu as medidas inicialmente por cerca de um mês, impedindo a entrada de estrangeiros não-residentes e exigindo que cidadãos japoneses e residentes estrangeiros cumprissem quarentena em instalações designadas pelo governo. Com a disseminação da Omicron, o Japão estendeu as medidas em dezembro por tempo indeterminado e agora, segundo as declarações do primeiro-ministro, elas valerão até dia 28 de fevereiro. Atualmente, o Japão não está emitindo novos vistos para estrangeiros, a não serem casos especiais. Só podem entrar no país japoneses e estrangeiros residentes, desde que cumpram as regras de quarentena e de apresentação de testes negativos do Covid-19. Atualmente, o Japão não está em um dia de dezembro. Atualmente, o Japão não está em um dia de dezembro. Atualmente, o Japão não está em um dia de dezembro. Atualmente, o Japão não está em um dia de dezembro. Atualmente, o Japão não está em um dia de dezembro. Atualmente, o Japão não está em um dia dezembro. Atualmente, o Japão não está em um dia dezembro. Atualmente, o Japão não está em um dia dezembro. Obrigado.